Música 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 E o seu adversário, o cara é vermelho, Luiz Gustavo. Música 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 A gente pode ir no lugar de um monte de rádio Onde continua a gente Pra barra e a nossa direita Daqui a jada Sem dúvida que eu tenho achado Uma tira no escuro Caraca de gelo faz um corre a viagem Sempre atrás de um dinheiro Jogar, perder o passeio E se quer a rodilho Onde já? Um pão madalho, conquistador Tem medo de ativo E uma janta dor Invenciona no instinto de partir É pra achar, pra te entender É sempre mestre, no cabelo estrelado Nunca comora que os senhores assumem a vida No dia eu tenho muitas correntes É uma jogada de maravete E nós somos o sossego, sempre cabece Relaxa a mente, se não exerce Não vendo o que desce, eu te ajudo Tudo bem, senhoras e senhores É mesmo que este combate de ETH masculino Acontece na dimensão bosta A que é 57 quilos Previsão, tem falta de 15 minutos Hoje eu quero nos apresentar A mãe, a mãe Oi, pai, meu anúncio Um atleta de 18 anos de MAD E o seu batalho profissional de ETH Uma luta e uma vitória Representando a academia ETH masculino E o seu batalho Tivemos ontem Pereta em 1 ano Pereta em 1 ano Pereta em 1 ano Pereta em 2 ano ökfounded Gássğı Pereta em holareja O senador Nosso bracos idente Tいうこと do 4 kan �astom Pereta em 1 ano Pereta que chameleja ETH� 20 anos de MAD EL Sаете Boa noite! Boa noite! Os detalhes nas luvas, vermelho e o Pedrinho em azul. Uma luta para cada um. Então os dois atletas se estudando bastante. Vale lembrar que os dois atletas já se enfrentaram no MMA Amador em 2021. O combate acabou com a vitória de nocaute técnico do Pedrinho. Então é uma revanche aí para o Luiz. Tripa do índio. Pedrinho já cinturou e botou para baixo. Vem tentando impor o seu jogo nesse primeiro round o Pedrinho. Lembrando que MMA profissional são três rounds de cinco minutos. Os técnicos estão ali atentos. Consegue já uma meia guarda ali o Pedrinho para cima do Luiz. Vamos chamar ele de Luiz Tripa. Acaba recebendo alguns golpes ali de cima para baixo. O Pedrinho tenta emplacar ali um ground and pound. Luiz Tripa consegue agarrar ali a cintura do Pedrinho. E vem batendo agora o Pedrinho. Consegue se desvencilhar. Tenta empurrar o seu adversário com as pernas ali o Luiz Tripa. Mas o Pedrinho consegue uma linda montada. Vem batendo de cima para baixo. Não tem que fazer ali o Luiz. Precisa dar uma barrigada para sair daí. Tenta uma cotovelada agora o Pedrinho. Ground and pound de cima para baixo. Entrou a primeira, segunda, terceira. Marlon Kidd vem chegando. Vai interromper! Interrompe o combate! Numa sequência de ground and pound de Pedrinho. Na revanche, deu Pedrinho de novo. Vamos para o anúncio oficial. Boa luta dos meninos. Pedrinho! 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 Boa luta dos meninos. 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 Um mês de semana, senhoras e senhores, para o resultado oficial do vencedor do seu combate, Lepido Arnaldidi, interrompeu a luta a 1 minuto e 52 segundos do primeiro round. Sebasti, vitória por lecote técnico de... Segura, vitória por lecote técnico de... Trece, vitória por lecote técnico de... Quatro, vitória por lecote técnico de... Obrigado.